O Serviço de Imigração vai aplicar multa aos cidadãos que violem as regras do Estado de Emergência. O Diretor-Geral do Serviço de Imigração, Superintendente Assistente, disse que a UPF, junto do Serviço de Imigração, detiveram entre junho e julho 16 pessoas por incumprimento das regras do Estado de Emergência. Os detidos cumpriram já 14 dias de quarentena. O Executivo promete aplicar multas a cidadãos que infringem as regras em vigor. De acordo com Luís Barreto, a lei autoriza a entrada dos transportes cargas a Timor-Leste, mas apenas nas quartas-feiras. O Serviço de Imigração atende apenas os diplomatas, agências internacionais, caso excepcional, e trabalhadores do setor do petróleo. Juvenel de Silva, R. T. L. I. Juvenel de Silva, R. T. L. I. Juvenel de Silva, R. T. L. I.